E esses casos fazem lembrar que muitos condutores têm dúvidas sobre o que fazer em um acidente de trânsito. O repórter Cígene Cardoso está no 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagos com o chefe do Pelotão de Trânsito, o Tenente Lauro Santana, para esclarecer mais sobre esses casos de acidente de trânsito. Pois é, Israel, o acidente aconteceu por volta de 7 horas de domingo no bairro Vila Alegre. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista bateu em um carro estacionado e fugiu do local, inclusive deixando documentos pessoais. Estou aqui com o Tenente Santana, da Polícia Militar, que vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Tenente, o que você tem mais de informação sobre esse caso? O proprietário do veículo que estava estacionado já veio no Batalhão de Trânsito. O Batalhão de Trânsito orientou ele e auxiliou ele a fazer o boletim de ocorrência pós o fato. Tendo em vista que não teve vítimas no acidente. Uma situação que a legislação permite fazer posterior. Ele veio aqui, pegou o boletim de ocorrência dele e foi orientado quais são as medidas cabíveis pós o acidente. Em que casos a polícia vai até o local de um acidente de trânsito? No acidente, na verdade, chama-se sinistro de trânsito com a nova nomenclatura. No sinistro de trânsito, onde não tem vítima, tem três situações. A pessoa liga 190, se não tem nenhuma vítima e não tem nenhum crime de trânsito, a pessoa tem a possibilidade, conforme a nossa legislação estadual e orientação dos nossos POPs, que deve fazer o boletim online, mas se tiver dificuldade pode ir na central do trânsito, que vai ser orientado e auxiliado a fazer os seus boletim. A segunda opção, quando não tiver vítima, também chama os locais que tem disponível o juizado de trânsito. E eu também, caso a pessoa necessita ou exige a presença da polícia militar, porque ela se sente mais segura ou quer que a polícia esteja lá exigindo, aí a legislação autoriza alguns requisitos, como ser cobrado alguns ofermos para poder ser retirado do documento no batalhão de trânsito. Essas são as situações, caso não tenha vítima. Com vítima ou com crime de trânsito envolvendo o sinistro, a polícia militar vai ao local. Então, essas são as principais orientações para o condutor nesses casos? Isso. Caso se envolver no acidente ou ficar sabendo que alguém se envolver no sinistro de trânsito sem vítima, a primeira opção é boletim de ocorrência online, através do site da PMMS, entra lá que vai ter um link direto para poder fazer o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. E caso tiver vítima, a polícia vai no local e faz todo o procedimento. Aproveitando o momento, a PM tem fortalecido, intensificado no trânsito, campanhas e ações de fiscalização para melhorar e combater os acidentes, as infrações de trânsito. Isso. Aqui em Três Lagos, o comandante do batalhão tem se empenhado com o intuito de melhorar a segurança no trânsito, onde ele vem determinando que venha se fazendo campanhas educativas, blitz educativas, a maior policiamento no trânsito, para poder conscientizar as pessoas e cada um poder seguir seu direito de ir e vir em segurança. Ok, Tenente, muito obrigado pelas informações. São esses os detalhes sobre esse caso e sobre como a PM atua no trânsito aqui em Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado.